Boa tarde, boa tarde, boa tarde Estamos aqui no Itaí, eu e o Luiz e mais um companheiro Com uma verdadeira festa animada Vamos lá Isso aqui é ao vivo, uma brincadeira Um abraço para todo mundo Eu vou estar aqui nessa atividade barata e roga com a profissional alma Luiz aí, Paulista Aqui agita a mulherada, a galera, eu sei que a gente falou que eu tenho um abraço Meu Deus Olha lá Olá, galera Manda um abraço para todo mundo aí Pessoal, obrigada Vocês aí que estão aí, ó Vem pra cá Parabéns Parabéns André, parabéns Luiz Mora, parabéns Estão vendo, né Estão vendo